Olha, um acidente acaba de acontecer aqui na BR-070, nós estamos a cerca de 30 km de Primavera do Leste, do outro lado aqui você verifica um veículo que vai pegando fogo, você vai acompanhando pelas imagens do nosso cinegrafista Wayne Chahou, nós não sabemos se há vítimas dentro desse veículo, mas você observa que vai pegando fogo, ele acabou caindo em uma plantação de milhos, e deste outro lado ali, um outro veículo que você acompanha totalmente destruído, a informação é de que eles teriam aí se chocado de frente, o corpo de bombeiros de SAMU, da cidade de Primavera do Leste, está aqui no local fazendo aí todo o procedimento para estar fazendo o atendimento para as vítimas deste acidente. Nós ainda não sabemos aí qual o estado de saúde desse pessoal, mas você pode observar como ficou este veículo aqui, olha só, totalmente destruído à frente, do outro lado como nós já mostramos um veículo que está incendiado, provavelmente após o impacto, nós vamos vindo para este lado aqui, aonde a vítima já vai sendo atendida, uma vítima fatal vai sendo confirmada agora para a gente, ali no, você observa naquele lençol branco, dentro deste veículo branco também, provavelmente uma vítima fatal que já vai passando para nós aqui as informações, algumas informações, alguns populares também estão acompanhando todo este atendimento, acidente muito grave. Pois é, foi, a gente chegou aí e já estava acontecendo aí, o rapaz estava saindo do carro aí, a gente chegou. O que você conseguiu verificar após chegar, ele já estava saindo do veículo? Foi isso aí que você está vendo, hein? Provavelmente um outro rapaz que está lá dentro pode ter morrido? É uma mulher. É uma mulher. Ela faleceu pelo jeito? Ah, pelo jeito que sim. Ali, nós não sabemos se há pessoas dentro deste veículo, mas o pessoal do SAMUV e também o corpo de bombeiros já acabaram descendo para baixo para saber se tem vítimas. Nós vamos descer aqui. Já tem um trielo aqui. Tem um senhor que desceu correndo aqui, ó. Nós vamos descendo aqui. E a gente vai verificando aqui, ó, que o veículo está em total enxama. Tem um rapaz... Tem um senhor que vai saindo agora em desespero. E vem chegando a informação que há uma grande chance de que o motorista desse veículo, ele pode ter sido consumido totalmente pelas chamas que acabaram aí atingindo o veículo. O veículo após a colisão acabou aí pegando fogo e há uma grande chance de que ele tenha morrido aí carbonizado. A família de um dos acidentados se encontra aqui no local totalmente desesperados e acaba de chegar agora mais um familiar que vai sendo recepcionado pelo filho. A informação é que esse rapaz de vermelho, de camisa vermelha, o Alexandre, teria perdido o seu filho carbonizado aqui no veículo. Alves, provavelmente uma ultrapassagem devida acabou ocasionando esse acidente. Pois é, Adriano. Segundo aí os vestígios aí que a gente colheu, foi uma ultrapassagem devida e, infelizmente, né, a gente sempre vem falando, orientando. Mas, contando com a imprudência aí dos cidadãos aí que se envolveram no acidente, infelizmente aconteceu essa tragédia aí. Uma noite de chuva que também pode estar acarretando ao motorista não conseguir voltar e nem frear e também a visibilidade acaba sendo prejudicada também, né, Alves? Com certeza, com certeza. São vários fatores, né? Mas o primordial aí, pelo que a gente colheu aqui até então, né, porque a gente precisa colher mais informações aí e parece que foi realmente a imprudência aí. Olha, nós estamos bem aqui no box de emergências aqui do pronto atendimento municipal de Primavera do Leste, para onde foram trazidos o senhor José Geraldo Leal. Ele também é um dos envolvidos neste acidente, inclusive ele estava aí conduzindo o veículo Celta Branco. Ele se encontra agora internado aqui no pronto atendimento municipal. A informação que nós temos é que ele está com fratura nas duas pernas e também várias escoriações pelo corpo. Quem também esteve passando por aqui foi um rapaz aí, pelo nome apenas que nós conseguimos, o Felício. O Felício, ele conduzia o veículo Azira, que acabou aí colidindo contra o veículo Celta Branco. Nós ainda não temos informações a respeito de quem teria causado o acidente. A informação apenas é que os dois veículos teriam aí se chocado de frente. Nesta ocasião, acabaram perdendo a vida a senhora Severina Gonçalves da Silva Brandão, de 51 anos, e ainda o jovem Vitor Jaime Guize, de 20 anos. O Felício, como a gente acabou citando, que estaria dirigindo o veículo Azira, acabou sendo conduzido aqui do pronto atendimento municipal para um hospital particular. Com as imagens do nosso cinegrafista Wayne Chahul, repórter Adriano Grânima, para a nossa redação.